Técnica para mostrar em cima de um ringue é muito legal para o telespectador e até para mim que está narrando, eu acho muito legal, muito interessante isso, viu? Eu acho que o que não vai estar dentro da condição física de todos os treinadores, né? Mas o treinador ainda que está abaixo ali dos 35 anos, 36, se sente bem fisicamente, está treinando, não tem problema nenhum, aí está entrando numa luta contra outro treinador, né? Eu acho totalmente válido e promove muito bem o evento, promove muito, é muito legal. Não, Thiago, não é que falando que tem vara aqui, mas realmente eles estavam analisando a imagem aqui, Thiago. A gente estava aqui, a gente está aqui, a gente viu eles analisando ali numa imagem de um celular que eles gravam aqui, entendeu? Então eles analisaram sim a imagem, tá? Tudo bem, não tem vara, não é oficial aqui no Mai Tai, mas eles analisaram a imagem sim. Então eu não sei o nome que a gente pode dar aqui para essa avaliação de imagem que eles fizeram aqui, mas foi feita a avaliação, eles estão até ali ainda, está meio que conversando ali sobre o assunto, tentando desenrolar ali a melhor forma. É isso aí, o Muricy é um parceiraço da gente aí, né? A gente é um cara muito legal, muito amigo, quem conhece ele realmente sabe que ele é um cara a 10. O Marcio de Oliveira também já é um cara experiente, 88 lutas, né? Já vi bastante luta deles lá naqueles antigos turnês da Feplan. Muito legal aí vai ser esse embate aí, galera. Estamos esperando aí uma luta muito boa. E a luta passada aí já foi, não tem mais nem o que falar, né? Já foi. Ainda está rolando meio ali uma conversa, mas já foi. Então ali, ó, os treinadores do Muricy é o Bambam e o Elhão, hein? Eita! A equipe aí, muito boa aí. Treinador aqui, o Rocha Mai Tai, o treinador do Marcio de Oliveira, também equipe tradicional, né? Uma equipe aí de bastante tempo aí no circuito de Maitai. Legal, galera. Vamos para esse embate aí. Vamos ver o que vai dar. Entendeu, guerreiro? Entendeu, Raoni? A gente sabe aí da sua experiência no mundo da luta. É que ele realmente estava analisando a imagem, entendeu? Eu estou ligado que ali não tinha a volta. É que eu nem ennei, foi tão rápido que eu não vi a imagem. E vamos lá, primeiro round dessa luta silista que promete, hein? Muricy versus o Marcio de Oliveira. Vamos lá. É o vovô dog saindo do canil aí da terceira idade e a juventude aí do Marcio de Oliveira. É, então, Marcio, assim, o Marcio caracteriza mais experiente que o município por lutas, né? 88 lutas, Marcio de Oliveira. Evidentemente, né, só na idade que tem a diferença irritante, né? Mais de experiência, provavelmente... Por lutas, né? Muito mais lutas. Mas o Marcio tem muito mais lutas. Mas legal, vamos ver, vamos esperar. Os dois estão bem fortinhos aí, vamos ver aí. Se sobrava no queixo, vai tudo difícil. Luta de vida técnica, né? Os dois são treinadores há bastante tempo, ó. Muito legal, Lucio de Oliveira. Gostei muito aí, Lucio de Oliveira. Muito legal. Vamos lá. Estão se estudando ali, achando a melhor maneira de conectar um up mais continente. Fica sintonizado, hein? Daqui a pouco vai ter um GP com luvas de MMA, hein? É Muay Thai com luvas de 4 onças de MMA. Vai ser sinistro. Deixa eu ver. Aqui é o Eden Maguila contra o Erabu Magut, que é o dobro da matemática, o Kuka. Maguila que vem de mancaute aí na sua última luta. Oh! Não sei se tem um municinho, hein? É muito legal. É uma balançadinha aí. Não sei se. Teremos também a disputa de cinturão entre o Neguinho da Garenau Patitinho contra o... Oi! Vamos, né? Salação contra o mundo, vamos. Mais um bom chute do município colocado, hein? É isso aí. O Márcio vai tentando na agressividade. Três rounds só, Israel. Vamos que vamos, hein, John? Três rounds pra essa briga, hein? Oi, Israel. Pelo amor, você não queria que o município tá cinco rounds também, né? É, pelo amor, né? Deixa o jogo brigar. Pão direto aí do Márcio. Os dois com muita cautela, né? Afinal de contas aí, são muito fortes, muito experientes, né? É uma luta de detalhes, né, Dog? Legal, legal. Um que dá um vaciluzinho, o outro pode nocautear. Verdade, verdade. Pode vir nocaute aí pra qualquer um. Oi! Oi! Por enquanto, os dois ainda não tem força, né? Tão jogando aí uns 30%, 20% de força só. Olha! O Márcio agora deu uma pegada mais forte. Um chute ali no braço do Muricy. Machucando um pouco esse antebraço aí do Muricy. O Muricy responde. Tá faltando força aí, galera. Ó, vamos lá. Final do primeiro round. Final do primeiro round. Também luta bem pareida, viu, galera? Bem igual, né? É, veja aí. Vou pôr aí uma leve vantagem pro Muricy, mas provavelmente empate ao Muricy. Essa é a minha opinião. Aí vocês podem dar opinião de vocês, análise de vocês aí. Vai ajudar muito aí. Vamos somar e vamos tentar identificar aí o vencedor. Lógico que de forma não oficial, né? É isso aí, galera. O retorno do Muricy aos ringers. Segura! Segura o Muricy! Parcunda, torceria o dólar, né, bro? Ai, 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 é isso aí, galera! Ai, deixando a opinião de vocês aí. Quem tá levando? É o azul, é o vermelho, é o Muricy, é o Márcio? O que vocês estão achando aí? Você achou que faltaram força aí? Vocês estudaram demais? Vamos ver aí. Bora, rota! Tô vendo aí que deram um intervalo de 3 minutos aí para o Muricy. Intervalo é 1 minuto de luta, 3 minutos de descanso. Vamos lá! Segundo round, galera! Olha lá, bastante estudo. Bom chute baixo do Márcio. O Muricy tenta responder. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E vamos que vamos! Segundo round! Segundo round. Bom no kick do Muricy, hein? Esse marcou a perna, hein? Esse foi que nem chinela de mãe, né? É, aquela chinelada, aquela chinelada raiz de mãe, né? Daquela azul e branca, da tradicional. Cantou bonito. Vamos chute no antebraço do Márcio. Passar no vazio. Eu tenho a impressão que o Muricy vai guardar tudo para o último round, hein? Vai soltar os cachorros, sair sem vacina no último round. Vamos soltar a coleira do futebol. Opa, olha só, hein? Sentiu! Balançou! Será que vai cair? Olha só, hein? Bom cruzado do Muricy aí, meio que ali embaixo da orelha aí, ué? Patada de urso do Morgan, né? Só encostou, já sentiu. Impressionante. Eu falo porque o Márcio é muito duro mesmo. Para o Muricy ter sentido, é porque é a mão pesada. Olha, o Muricy meio que viu o caminho ali, né? Ali tá ali, ó. É o queixo do Márcio ali. O Muricy vem no malandramento, né? Só cercando. O queixo do Márcio tá indicando o caminho da vitória do Muricy. Vem só cercando para dar o bote. Olha que bom chute alto do Muricy. Vai dominando aí. Vai tomando um chute baixo, mas vai dominando esse round, viu? Para quem falou que ele era o vovô, tá vendo? Olha, mais um diretor nervoso. Oi! É a galera mal delira aqui. Vem pro todo o ganho nesse segundo round, hein, Dog? Torcida dele tá inflamada aqui. Vamos lá. Olha que diretaça, hein? Que explode na guarda do Márcio. Bom look aqui. O Márcio tem que reagir. Vai acabar o round, hein? O Márcio tem que reagir. Fica difícil pra ele. Tomou preju no esse round. Ah, round de três minutos. O meu cronômetro tava pra dois. É, isso aí. Mas não tá profissional, né? Profissional, verdade. Tá profissional. Facilei aqui, eu não alterei o cronômetro. Aí um chute no braço, definido pelo Márcio. Tem a impressão. Parece que o Márcio tá meio naquela, né? Porque ele tomou. É, eu esqueci de falar. Eu acho que o Márcio, ele tá com a canela machucada. Porque ele não tá confiante pra chutar. É verdade. Ele chuta dobrando a perna. Ele não tá jogando todo o peso. E também ele vê que ele não tá encurtando muito. Ele tá tentando manter a distância do soco do Muricy. Ele sentiu também, ó. Olha lá. Olha a distância que ele mantém, ó. Final do segundo round, galera. Esse round aí ficou bem característico aí pro Muricy, viu? Bem característico aí. Vitória pro Muricy. O que vocês acharam aí, galera? Vai deixando aí o comentário. Mas pra mim, ficou bem característico aí o round pro Muricy, viu, galera? É uma tonteada monstra de um Márcio ali, hein? Tomou um safanão ali, Badaore. É isso aí. Então, ó. Luta profissional, tá? A gente tinha até colocado aqui o horário como luta amadora, né? Mas, na verdade, três minutos pra dois de descanso, tá, galera? Luta profissional. É, Nath. O Muricy afiou ali as garras ali. A gente tá aqui na cabine, né? A cabine Dog Monster, do TV Raposo. E a gente acompanhava aqui o Muricy, tava aqui numa parte próxima da gente. E ele tava afiando ali as garras mesmo, tava com a mão pesada no menino, viu? E é isso aí. Muita luta boa pela frente ainda, não percam. Só na TV Raposo a conexão com o School Box Stadium. Não esqueçam de seguir a TV Raposo em todas as redes sociais disponíveis nesse planeta. Olha lá. Então, ó. Olha a diferença aí, ó. Vamos lá. Terceiro round. Bora. Bora pro terceiro round. Olha o Muricy, olha o Muricy. Olha o Muricy. Olha o Muricy. Olha o Muricy. Ele envolve o chute alto do Marcio com o Muricy. No meio da orelha. Não tem essa? Oê, bom chute do Márcio agora, hein? Mais um bom chute. Olha, tenta pegar a costoveira. Uma sequência ali meio... Os dois tem mais ou menos o mesmo biotipo, né, Doc? Tem mesmo, verdade. É um bem parecido. Aqueles corpos meio tartaruguinhos dois, meio tartaruga. É isso aí, ó. Ó, a mãozada nervosa agora o Muricy também, hein? Eles gostam da maldade, né? Toma o muro e dá risada. Tá parecendo alguém com isso, hein? É isso aí, Daniel. Boa luta, viu? O Márcio deu uma equilibrada agora. Os dois fazem um jogo cadenciado, mas sempre com uma intensidade de força. Sempre procurando, ó. Oê, sempre procurando a melhor forma de conectar, né, Doc? Bom gancho, né? Oê, oi. Márcio agora veio até no cascudo. Ó o banho do Muricy, ó. Muricy tá com os olhos esbugalhados. Oê, escorregou, escorregou. Nada demais, só um escorregão. Escorregou. Novamente. Ó. Boa. Galera toda sintonizada aqui no Scoobox Estelho. Ninguém piscou o olho nessa briga. A qualquer momento pode sair um nocaute. Muito legal essa briga, viu, galera? Muito legal mesmo. Ver toda a técnica aí que esses dois monstros aí tá demonstrando pra toda a galera aqui presente. E pra vocês, né, telespectadores da TV Raposa, né? Minuto final do round. Opa, tenta chutar por dentro. Oê. Muricy cansou um pouco, viu? Poxa, bom chute agora, Márcio. Ele já não responde mais os golpes do Márcio, né? Acho que ele tá acertando pra tentar no coteauro. Ele quer dar o derradeiro, né? Pra jogar aquela última mão, né? Olha lá, o derradeiro. É o Matacoga, lembrou ela. É a última bala da escopeta que ele tá tentando jogar, né? Tá colocando pólvora pra aquela última bala, né? Oi, olha aí, Muricy. Cuidado, Muricy. Márcio vem vindo bem no chute. É, esse round o Márcio tá bem, velho. Em minha opinião, o Márcio tá muito bem nesse round. Muricy parou. Deixou de curvar esse round. E é perigoso isso no Maitai, né? É muito perigoso. O cara dá uma cegada assim, né? Ele ficou bastante na frente no segundo round, né? Esse round aqui tá complicado pra ele, hein? Quase não conectou nenhum. Vai acabar. Final de luta. É, fim de luta. O retorno do Muricy. Márcio de Oliveira fez as honras. É, um show de apresentação dos dois, hein, Dog? E aí, Dog? Na sua opinião, quem que será aí que vai ser o próximo treinador a entrar aí nesse ringue aí, cara? Diogo Bernardes? O que que você acha aí que tá ali, Nuno? Olha, eu vi aí o story do Léo Monteiro de Oxiota esses dias. Ele tá pretendendo voltar a lutar, hein? Verdade, verdade. Eu também vi, né? Acho que o Back Dog aí, o Google do Maitai vai voltar pros ringue, hein? Legal, muito bom. Vai sair da coleira, Dog? Galera, é assim, ó. Na minha opinião, os dois aí saem vitoriosos, né, meu? São dois guerreiros. E olha aí, ó. Olha, pra dar vitória pra um dos dois aí, ó. Por esse round eu daria pro Márcio de Oliveira, ó. E foi isso mesmo, ó. Esse round foi... É aquela corrida que vocês já sabem, né? Tem muitos treinadores até na live aí, né? Vocês já sabem, é a corrida aí. E o Márcio terminou. Terminou melhor. Olha a galera, olha a galera cantando, né, Muricy, ó. Muricy tá sendo avacionado, mas realmente acabou muito o gás do Muricy nesse último round. Os dois treinadores são muito queridos pelas equipes dele aí, né? Vieram em piso aqui, os dois pra cá, né? Verdade. Então, fizeram uma excelente luta. Enfatizar aí essa volta aí do Muricy, a honra que o Márcio fez pra ele. E sim, a vitória foi do Márcio, né? Tá de parabéns. Muricy também tá de parabéns. E aí fica essa pergunta aí, né? No circuito de 2020. Qual dos treinadores aí que o Monsipó lutar, né? Já sabemos aí que o... Não... 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 Obrigado.